Olha, as obras de demolição aqui no 3º Batalhão do Polícia Militar tiveram início na manhã de hoje, quinta-feira, dia 30. As máquinas já estão aqui. Já tem, inclusive, algumas pessoas que fazem parte aqui, o pessoal que é justamente no 3º Batalhão, estão por aqui e vieram olhar um momento histórico aqui na Rua Doutor Reinaldo Torres. O processo aqui é que dure todo dia de hoje a demolição e o pessoal está por aqui.